Afinal, qual que é melhor? Aro 26 ou Aro 29? Esse vídeo aqui vai ser mais com base na física, então não vou dar muito a minha opinião, porque a física é a física e não tem como contrariar, a não ser que você acredite que a terra é plana e todo mundo sabe que ela é uma rosquinha, né? Aqui no país, poucos pilotos andam de Aro 29 no Don Rio, até porque é muito cara uma bike dessa, então fica difícil em um país falido. Mas no mountain bike cross country, a 29 já dominou a maior parte do ciclista e muitas pessoas perguntam ainda qual que é a vantagem. Então vamos colocar aqui as vantagens e as desvantagens de ter um aro maior. Primeiro vamos ver se tem diferença entre uma pedalada na 29 e uma pedalada na 26. A catraca K7 é presa na roda, então a cada uma volta que a K7 der, a roda também vai dar uma volta. E quanto maior o raio, mais longe vai ser a extremidade do pneu do eixo. E será que isso vai mudar alguma coisa? Isso a gente vai saber vendo essa conta aqui, que serve pra medir o comprimento de uma circunferência, que é C igual a 2 vezes π vezes o raio. Assim dá pra simular a diferença dos dois tamanhos, sem que tenha nenhuma desigualdade por causa das marchas. Então primeiro a gente pega o diâmetro da coroa e depois o raio, coloca na fórmula, depois faz a mesma coisa com a catraca, divide esses dois resultados e pronto. A gente já sabe que a cada uma volta que a coroa dá, a catraca dá 2,85 voltas, então a roda também vai dar 2,85 voltas. Aí a gente faz a mesma conta de novo pra roda, pega o diâmetro da roda e coloca na conta. Pra quem não sabe, aro 26 e 29 está em polegadas, então é só converter isso pra centímetros, que a gente já vai saber qual que é o diâmetro da roda e o raio, que é a metade do diâmetro. Aí faz a conta e depois multiplica pelas 2,85 voltas que a catraca deu, e isso daria 5,90 centímetros para 26 e 6,60 centímetros para 29. O que significa que a 29 foi 11% mais eficiente que a 26. Uhul! Mas espera que isso não significa que você vai andar 11% a mais se tiver uma 29. Até porque a 29 tem uma área de contato maior com o chão. A 26 tem uns 6 centímetros e a 29 tem uns 9 centímetros, segundo essa foto que eu achei aqui. Isso significa duas coisas. A primeira é que você acaba fazendo uma força um pouco a mais, já que tem essa área de atrito maior que o chão. É como se fosse um arrasto maior. Mas isso também é bom porque acaba com mais aderência com o chão e isso dá mais estabilidade pra passar em alguns obstáculos. A segunda coisa é que o peso de uma 29 é maior que as da 26. E quanto mais peso, mais força é preciso pra colocar a bike em movimento. E nisso, a 29 também perde nas arrancadas, enquanto os caras de bicicróis já largam levantando o voo. Mas agora voltando, já que a 29 anda mais em uma mesma marcha que a 26, isso também mostra outra vantagem dela. Por esse motivo, ela tem uma velocidade máxima superior que a 26 com as mesmas marchas. Agora, o que eu acho que é a maior vantagem da 29 é isso aqui. Quando tem buracos, pedras, ela atropela melhor esses obstáculos, porque ela bate em um ângulo menor que a 26. E isso também serve quando é pra subir alguns obstáculos, como por exemplo, subir uma guia de uma calçada. Essa parte do vídeo aqui não foi o que fiz, eu já achei pronto nesse canal, então muito obrigado canal, é nóis. Agora, mais uma desvantagem, é que ela perde agilidade, por exemplo, em curvas fechadas ou sei lá, em um pump track. Já que você tá com um tratorzão, uma bike muito grande, fica mais lento pra fazer esse movimento, que é muito quebrado, você tem que fazer um movimento muito quebrado. É só imaginar no pump, com uma BMX ou com uma 29. Seria bem melhor copiar os roller, que são essas lombadas aí pra quem não sabe, com a bike pequena. Eu nunca andei com uma 29 de Don Rio e provavelmente vou demorar muito pra andar por causa do preço que é caro pra caramba, mas eu ando na XC e na minha opinião, a 29 é bem melhor. Eu vou às vezes em umas trilhas e pego um DH bem leve e já dá pra sentir que ela atropela melhor as coisas do que se fosse com uma aro 26 de XC. Então, se você tiver alguma coisa a mais pra falar, comenta aí embaixo, mas fala alguma coisa que tenha sentido, por favor. E é isso, tamo junto, a terra é uma rosquinha e deixa o like pra me ajudar no canal. É nóis!